Fala galerinha ligada aqui no blog do Futehoc, estamos aqui galera com mais um vídeo de PES 2018 e hoje galera continuando a nossa série dos melhores jogadores do PES 18 e hoje com os melhores finalizadores aí galera, aqueles caras que são matadores dentro da área, que metem gol fácil então vamos lá galera, tá aqui então os 13 melhores finalizadores do PES 18 começando aqui com o Alex Sanches do Arsenal, o cara para ser um bom finalizador galera ele tem que ter a finalização dele número alto ali e tem que ter também um bom chute colocado também para tirar do goleiro galera, então finalização é isso, o Alex Sanches tem 86 de finalização e 82 de chute colocado outro mito aqui também da finalização é Lukaku, Lukaku já é mais matador dentro da área já não é um chuta tão bem colocado né, o Lukaku tem 90 de finalização, jogador do Manchester United outro lendário aqui é o Ibrahimovic, tem 90 de finalização e 80 de chute colocado Ibrahimovic tá muito bom nesse jogo galera, tá um dos melhores centroavantes do jogo aí para quem não usou ele ainda, use porque tá demais hein outro mito aqui é o grande Dybala, 87 de finalização e 84 de chute colocado chute DR2 do Dybala tá muito bom galera, tá padrão Messi né, o Dybala aqui no chute DR2 outro mito aqui é o Mertens, 88 de finalização e 81 de chute colocado Mertens o Belga aqui do Napoli, outro que tá bom aqui o Griezmann, 87 de finalização e 81 de chute colocado Griezmann também tá batendo muito bem de fora da área chute DR2 Lionel Messi né, não podia faltar ele, Messi tem 90 de, 95 de finalização e 90 de chute colocado o Luiz Soares também, 95 de finalização e 84 de chute colocado Cristiano Ronaldo, 95 de finalização e o chute colocado dele eu não concordei muito não cara 75 eu achei muito pouquinho chute colocado do Cristiano Ronaldo, ele devia ser um pouquinho melhor aí na batida colocada aí galera o Neymar tem 86 de finalização e 87 de chute colocado o Neymar eu acho que tá o melhor R2 do jogo, ele e o Messi o Jonas, surpreendendo aqui né, o Jonas atacante do Benfica tá 87 de finalização Jonas realmente é muito matador e 75 chute colocado tem o Ari e Robin aqui, 86 de finalização e 80 de chute colocado Robin também sempre top aqui do PS e o Avas Concelos que é o Fred tá galera, esse aqui é o Fred do Atlético Mineiro Fred também apareceram como um dos melhores finalizadores aqui do PES 18 tem 87 de finalização e 75 de chute colocado galera tá aí então os 13 melhores finalizadores do PES 2018 galera pra você que não viu aí tem os outros melhores aí na playlist do canal e que é isso aí pessoal, se inscrevam aqui e curtam também nossa página lá no Facebook, blog do Fute Rock valeu galera, um abração e vida longa ao Fute Rock amanhã vamos que vamos, tem live galera, valeu, fui!